Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. O que é isso, mano? Olha aí, olha aí o que aconteceu comigo. Sai daqui! Vem uma oreca, é fã de uma oreca. Passa uma oreca. Olha o que aconteceu comigo aí, ó. O que aconteceu contigo? Não pode cair nessa valeta aí não, mano. Cai aqui embaixo aqui. Não, se cair já era. Boa! Nossa senhora! Volta, uma oreca! Eu vou pular, vou pular. Nossa, quase. Nossa, salveu uma oreca. Não caiu, Lucão? Não. Sai, Chapaco, sai, Chapaco. Eu tenho que deitar aqui, mano. Descer aqui. É isso mesmo, Chapaco? É isso mesmo. Tchau, brigado! Eita, pô, não. Tchau, não. Caralho, fudinho. A RD também ajudou, parceira. Dá-se sombra, mano. She loves you, she loves you. Eu pulei no caminhão e não morri, velho. Não morreu, hein, Zé? Não morri. Eu tô aqui embaixo d'água aqui, ó. Tomando no jabiraca. O que é que ele vai tomar uma pancada só, esse aqui? Pode sair da U.S. É, saindo da U.S. Lucão, cachorro. Vem, Chapaco, vem, Chapaco. Tô indo, quase, quase. Ah, jogou ele pra cima. Puta, foi. Nossa senhora. Vou na contra, vou na contra, hein. Meu caminhão agora tá mergulhado aqui no fundo doceando. Espera no céu. É, doceando. Eles quase bateram, velho. Quase que eles bateram. Tomou o que ia para sair. É, isso não sei o mundo, hein. Nossa senhora. Caralho, que foi isso, né? A gente relê do nosso... Olha, mole, tá vagadão, velho. É? Não relou, não relou. Nossa, tomou. Ah, agora já foi. Não, agora era, mole. Não, obrigado. Pula, moleque, pula, moleque. Bateu, velho. Tudo bugado. Nossa, mano. Quem vai que empurrou ali? Eu. Olha, peraí. Parece que lá embaixo tem arma, mano. Oxe, já acabou, já. Tem não. Como assim? E quem vai lá embaixo buscar também? Só tem bastão. Ô, TJ, quando você caiu naquele negocinho ali no vãozinho, você caiu em outra plataforma? Uhum. Ah, então não é para se matar, galera. É que é na outra plataforma para poder continuar, tá ligado? Não, não é não. É porque, tipo assim, no caso, era para a gente se matar, tá ligado? Só que na hora que eu pulei, não sei se é porque estava apertado, eu fiquei tipo em cima do caminhão e depois cai no chão. Porque como tem arma lá embaixo, eu achei que, tipo assim, como você cai ali, você tem ainda a chance de sair na puma ali, tá ligado? Parece que tem. Dá uma olhadinha no mapa lá. O que que você acha? Não passa, não passa. Não passa. Não passa. Não passa. Que que? Que que é o caramba? Que que é do Goiás? O pito do meu pai. Eixo, que era isso? Tchau. 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 Tchau, meu Deus. Esses caras, esses caras, o momento sujo é foda. Ô, meu Deus do céu. Perdoa. Tem que falar sem maldade. Fenton, Fenton, Fenton. Fenton, Fenton. Que sinto ser maldade, chapéi. Nossa, tudo massinho. Olha lá no mapa, olha lá no mapa lá. Não tem o bobinho lá embaixo? Bastão, é bastão. Bastão, é bastão. É bastão. Bastão, a gente já tem vindo nas coelhas, né? Queria que eu imbigo... Eita a porta, hein, Jota? Uhuhuhuhuhuhuhu. Vai pro inferno, chapéi. Vai se foder, chapéi. É nó, parceiro. Tamo junto, ladrão. Aqui não, mal, mal. Vamos morrer caindo. Tchau, obrigado. Eita a cara aí, tá cara aí, tá cara aí. Sai que é Drift, sai que é Drift. Sai que é Drift. Toma. Não, não, não. Que que é isso, velho? Que que é isso aí? Toma, toma. Pulou de marmita pra mim, velho. Pulou de marmita pra mim, sim. Caramba. Tchau, obrigado. Eu fiz igual sendo de filme, só que deu ruim pra mim. Eita, pô. Não, 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 não. Foi mais um, foi mais um? Ah, vizera. Foi, foi, foi. Sobrou só eu? O cara do meu time complicou. Ih, mano, mano, é gornaão. Ah, tem mais um, cara aí. Confio, hein. Confio, hein. Nossa senhora. Não confio não, hein. Ah, não capota não, carai. Nossa, vai, 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 vai. Vai, só uma, só uma. Dá uma brinda. Não, 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 não. Tinha pouca carro. Não, 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 não. Não, vem, vai, vai, desvira aí. Não. Vai, vai, vai. Não, vai, vai. Não, um cadudo não, não, carai! Não, vocês param no talking. Vamos na porrada. Vamos na porrada. Vai. Vai. Ai, carai. Ai, já perdi minha vida toda aqui. Ai, carai. Se tiver de baixo, carai. Vai, cair na porrada aí. Vem na porrada, vem na porrada. Não, vou na porrada não. Ah, cagão, cagão, arregão, arregão, arregão. Ih, desceu. Não, agora não vai, não. Agora já perdeu vida. Agora já perdeu vida, mas mesmo assim eu vou tentar. Cadê ele? Atrás de você, pô. Tá vendo aí, RD? Tem vários bagulhos de bazuca aí, RD. Não é bazuca, não. Granada. Ó o tempo, acaba... Nossa! Só um burro na testa. Vai ver se eu vou fazer contigo, tá? Vem cá, miserável. Ah, não, agora eu te mato. Ah, não, agora eu te mato. É bastão, já pode, bastão. Não é bastão, não, mano. Não, bastão. É bastão, viagem, taco de beijo. Eu vou pular nessa misera. Não vai pular porra nenhuma. Acho que tá parecendo só pra você, então, viado. Vem cá, cagão. É porque parece que é granada de bastão maior. Vem cá, TV, o que eu vou fazer com você? Vem cá, toma. Mano, se for granada ali embaixo, né? Ah, eu vou matar, chapada. Faz duas rodadas, hein? Vi que tem ERD. Agora eu te mato. Ai, vamos bater todo mundo junto, de uma só vez. Três com três, vambora. Vou bater três com três, só na pindelada da zona, assim. Cabeça com cabeça, faz foca a porra. O bagulho todo. Vamo lá, vamo lá. Bico no bico. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. A gente tá no time dos abelhas. Abelhas zangadas, vambora. Abelhas zangadas. Ai, tudo macio, fica chato isso aí, hein, véi. Eu tive uma ideia, eu tive uma ideia. Cadê? Vão todo mundo só e... Vão todo mundo só e... Vão todo mundo só e... Sai daí, doido. Vambora, vambora. Sai daí, moreca. Não, viado, a gente já... Poxa, vai, viado. Você tá batendo em mim, viado? Eu não. Errou! Ah, errei, peraí, deixa eu voltar. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Já não. Ah, vai. Não, 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 não. Ah, não. Que isso, tem lá? Você foi sozinho aí? Não, não, não. Não, é porque esse caminhão não freia, viado. Esse caminhão não freia, dá raiva, mano. Vai, chapaca. Mas se desce aí, doido. Chapaca. Oi. Não veio, não. Sabe o que é isso aqui embaixo? Ahn? Molotov. Lucão. Aí, ó. Ah! Não, chapaca. Sou eu. Aí, ele se desce do bagulho e fica na treta do molotov. Ah, sumiu, velho. Ah, acelera, caminhão maldito. Ah, eu vou cair. A internet ficou zoada. Toma banho, velho. Aqui embaixo a gente fica fora do negócio. Tu caiu, né, Jota? Cai, esse caminhão não freou, não. Na hora que eu ia descer, você chamou. Vamos lá, quem tá sozinho. Vamos lá, quem tá sozinho. Na hora que eu ia descer. Ah, eu caí, velho. Merda. Caralho, ele não... Ih, não. Ah, moleque, o que que é isso? Controle total. Dá de aí, chapaca. Você entra na próxima rodada. Não! Mas acabou, vocês não ganharam as três? Não, eu odeio a empenha. Tô com uma cagada, hein, Lucão. Nossa, mano, que cagada. Tô com uma cagada, velho. Ah, aquela piruletada louca lá. Eu caio com o Serginho aqui nesse buraco do inferno. Vai do outro lado, vai do outro lado. Nossa, mano, que raiva. Nossa, senhora. Nossa, lá. Oxi. Nossa, mano. Ai, Lucão, foi mal. Nossa, mano. Ele tá só no concentrar, velho. Ah, se ele nunca faltar, já era. O Lucão vai cair. Ah, aqui, mano. Vai cair, velho. Vai, Abys. Ah, já era. Tchau, galera. Ô, Lucão, como é que o Lucão caiu, velho? Como é que o Lucão não caiu? É, não, agora eu te mato. É que ele tava em alta velocidade. Como é que o Lucão não caiu, mano? Alta velocidade, alta velocidade. Ele deu uma jogada assim com o ombro. Alta velocidade. Não, agora eu te maria. Como é que o Lucão caiu, velho. Legenda por Sônia Ruberti